Fala rapaziada, aqui é o Thiago velho e galera, hoje a gente vai continuar a mexer na CG Fênix galera O meu amigo já tá vindo pra cá, que é mecânico, tá trazendo o restante das peças Não sei se ele vai trazer tudo galera, mas ele vai trazer uma boa parte das peças E o intuito nosso é fazer essa moto funcionar hoje ainda Então galera, esperem aí que talvez até no final desse vídeo, essa moto vai roncar galera, vamos ver Eu acho que ela funciona Só temos que botar a tampa do motor, botar óleo e tentar fazer ela pegar E colocar a bateria também que tá faltando Mas eu acredito que pega Ah, outra coisa que vai ter que fazer galera, é achar o fio da chave e botar um botão ali também, que vai precisar Então galera, vou esperar ele chegar Assim que ele chegar, vamos ver o que ele trouxe tudo de peça Tomara que ele já traga tanque, laterais, paralama, tudo Pra daí amanhã galera, dando sol, eu já faço a pintura da CG inteira Já deixo todas as peças pintadinhas pra logo deixar essa moto pronta Mal posso esperar galera, tô mais ansioso do que vocês aí em casa Pra deixar essa moto pronta e dar uns grauzinhos com ela galera E esse pneuzinho aqui a gente já vai deixar pra derreter no borrachão já Na hora que testar, a gente já vai derreter ele no borrachão Porque eu tenho outro novo ali galera E a hora que aquele lá for pro espaço, a gente coloca um novo Então galera, vou começar a adiantar aqui, trazer ferramenta pra fora, trazer as peças E assim que ele chegar, eu boto as peças em cima da mesa aí E vamos ver o que ele vai trazer Galera, se liga nas peças Veio um paralamão Tanque, tanque só tem uma amassada aqui ainda, tá melhor do que eu tava usando nela E pelo que eu vi aqui galera, esse tanque é preto ainda Só foi botado uma tinta bem porca em cima Vermelha Nene já tá ali na montagem né Nene E aí galera Se liga rapaziada, ele mandou soldar aqui Acho que dá de ver onde, tinha levado um tiro Ficou zero a tampa E pelo que ele tá falando aqui galera, hoje ainda essa moto ronca Vamos ver Ah, trouxe também bateria, trouxe suspensão Ah, eu achei aquela chapinha Nene Tu comprou outra? Comprei, é Mas eu não sei se é dela, acho que nem é dela né Ah, pode crer, é outra Ela tem um encaixezinho ali né E tá tudo aí rapaziada Amanhã, se não chover, eu já vou começar a pintura Pra deixar tudo bonitinho né galera, tem tinta aqui Até eu tenho que ver mais Ô Nene, preto brilho ou semi brilho? Vamos pintar brilho né o tanque né Brilho? Pode ser, fechou Qualquer pinta ela toda de brilho daí Eu tenho fundo pra plástico, tá ligado ali spray Black piano né Black piano, fazer ela brilhar né Até fazer a primeira trilha E é isso aí rapaziada, hoje ainda Tomara que dê de fazer ela funcionar Então galera, a gente vai dar uma boa evoluída aí Vamos mexer nela agora E a hora que for tentar fazer pegar Eu volto a gravar pra vocês Galera, se liga Botei o tanquezinho antigo do mini jeep Botamos uma gasolininha E adivinha Oh, é bom, é bom Oh, é bom Oh, é bom Vamos lá. Como é que pode né cara, essa é guerreira né, é a quarta geração dela, por isso que o apelido dela é Fênix, ela toda vida é renasce das cinzas. Foi um manca que não existe. Não, manca ela pode ter sido de fábrica, mas agora, o CDzinho ficou top né Nanny, antes ela não cortava. Esse corte é com 10.800 da Titãzinha 2003 ó, cara ficou animal esse corte aí, vamos meter o escapão pra ver como é que vai ficar o ronco? Vamos botar, vamos botar. Galera, fiquei de cara, claro que nós já tinha ligado ela né, porque teve que bater bastante, tava cheio de água ali dentro do pistão. E aí a gente botou o desengripante outro dia e teve que bater bastante, até sujou tudo aqui galera, não respingou. Que tava bem cheio, aí molhou a vela, demorou um pouquinho pra pegar, mas pegou. E a CDzinha tá de volta galera, agora vamos meter esse escapão e vamos ver qual é. Quem sabe né Nanny, eu tenho uma correntinha ali pra nós tentar andar com ela. É, é, é. Vamos jogar? Ela vai andar hoje. Eu acho que ainda hoje né, vamos dar um rolezinho com essa moto rapaziada. Já colocamos escape rapaziada? Já tinha um kit aqui né Nanny, se ela não pegasse. Não, pronto. Já ia voltar. Não, pronto. Que da hora galera. Esteticamente ficou muito bonito esse capo também. Eu acho que dá de eu desmontar e arrancar a lã de vidro, tá? Dá, aí eu acho que vai dar um ronco mais. Dá mais estralado né. Ficou meio abafado cara. Amanhã eu tiro aqui ó, a gente parafuso de volta ali. E arranca tudo. Tem uma bola de lã aqui e tem uma atrás ainda. Vamos ficar tudo. Tirar ele fora e deixar só o... Só o cão né. Só o cano mesmo dentro, tá ligado. Já foco e deixei o cão também, aí ela derra mais. É, dá um ronco mais massa né. Mas ficou bom cara. O chicotezinho ficou da hora. Ficou da hora. Ficou bem seguido. Galera, antes de ligar o Nenny falou. Será que não vai pegar aqui né. Mas ficou certinho. Ficou todo sob medida. Cara. Ó, eu joguei para o lado, tá ligado. Soldei aqui, joguei para o lado. Certo e na inclinação. Eu segurei ele aqui e risquei né. Mais ou menos na posição e soldei. Ficou top cara. Não vai arrastar muito né Nenny. Não cara, ficou da hora, tá ligado. Até esse suporte ele vinha aqui embaixo, tá ligado. Aí cortei também, cortei aqui. Ficou massa porque não vai ficar enroscando em pedra nada. Não, ficou bem altinho né. Ficou mais alto, tá ligado. Vai ficar. A CG já é baixa. Se o escape fosse muito baixo ia. Sim, ia dar ruim cara. Ia enganchar em tudo. Assim já ficava. Eu até pensei, porra, acho que ele ficou muito para fora. Mas não, é porque está sem banco, sem tanque. O fogo botar tanque e banco vai ficar proporcional né. Ficou da hora. Então galera, vamos dar mais uma evoluída aqui. Vamos montar um pouquinho ela. E vamos tentar dar aquele rolezão hoje ainda. Galera, se liga. Montamos o tanque. Botamos o banco. Está só encostado. Nem está tudo parafusado. Botamos mangueirinha. E já demos um rolezinho com ela. E agora eu vou levar vocês né rapaziada. Se liga, bateu, pegou. Meu, que saudade que eu estava dessa moto. Essa é pioneira do canal né rapaziada. Se liga, olha a força. CG Zona está de volta galera. A Fênix. Olha isso rapaziada. Vou sair aqui ó. Primeiro e segundo ela vai patinando. Se liga. Viu? Caralho. Boa. Está violenta. Que da hora galera. Estou top demais a motoca. Que saudade que eu estava dessa moto rapaziada. Se liga, olha o cortão dela. A CG Zona está de volta. Que top. Vamos dar um rolezinho né Nen? Vamos dar. Vamos, eu vou com a falqueira te iluminando. Vamos subir lá. Acho que eu botei mais de um litro de galola. Dá de ir e voltar né. Tá. Vamos até lá em São Anterrão. Vai na minha frente. Eu vou te iluminando ali. Vamos subir lá galera. Eu vou testar ela agora. Ba, pode aí que eu botei iluminando. E por cima? Sobe não? O bicho é doido galera. Tu é doido Nen? Meu. O bicho é doido galera. Vamos na bomba. Eu imagino. Eu acho que eu ia cair cara. Porque é fundo ali. Eu ainda disse é por cima. É por cima. Já testou a motocicleta no barro. Mas ficou forte cara. Quebrou o coco. Eu jurei que tu ia cair. Tem valeta que vai a roda da CG toda ali cara. E moto justinha galera. Preio novo. Rolamento novo. Caixa de direção engraxada. Tá. Mota nova. Eu jurei que ele ia cair rapaziada. Ainda bem que ele tocou no Meg. Se ele bota no trilho da Toyota ali. Ele ia cair um pacotaço. Galera ela já passou no atoleiro. É? Já tá testado. Olha ali onde é que tu passou. Se tu dali a linha. Tu ia acabar de certeza. Que é fundo pra caralho. Aqui. O síti. C O síti. Vamos lá. É galera, a CGzinha tá de volta. Pra quem pedia muito pra mim restaurar ela no canal, tá aí ela de novo. Viu? Eu vou brincar, tá no céu. Cara, que motinho da hora, né? Meu, cara. Fortinha, né? Meu, alto está. Eu falei pra ti, ela tá com, eu acho que é um 4 milímetros. Ô, ficou top, tá, Zé? Top, né? Esse CDI aí deu um gás a mais nela. Verdade. Certeza, tá ligado? Que ela ficou mais forte. Acabei com a minha roupa, acabei com o meu tênis. Ô, tu voasse, cara. Ô, quando eu vi que deu dentro ali, não tinha mais o que fazer. Só acelerar. Eu jurei, quando tu acelerar, 100 mil vai cair, cara. Porque ali é uma toleirão. Ô, massa, tá? Top. Então é isso aí, galera. Agora, amanhã, se não chover, já vou começar a pintura dela. De motor, ela tá tudo... Motor, mecânica, ela tá tudo certinha, galera. Agora só vai faltar deixar ela bonita. Então, não percam os próximos episódios aí, que eu vou começar a dar um talentão nela. E não se esqueçam também, galera, de deixar aquele like que é muito importante, beleza, rapaziada? Vamos continuar por aqui. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Abertura